São dez e dezenove, Luciano Potter. Ciro Gomes está na linha conosco. Como é que está Ciro Gomes? Bom dia, tudo bem? Bom dia, Luciano, um forte abraço a você, a Kelly, ao Davi e a toda a gente querida do Rio Grande. Desculpa o seu petão que a gente foi pego de surpresa com essa notícia do interior de São Paulo, né? Onde crianças não, mas é só cante mesmo, é só cante mesmo. Esses esses boçais, esses boçais que dominaram o debate no Brasil estão trazendo pra nossa vida as piores práticas norte-americanas e é isso aí. Bom, vamos lá. Ciro, a gente tá vivendo, obviamente, um momento conturbado e eu quero pegar um assunto quente, né? Que é esse assunto de ontem e como é que tu tá enxergando essa investigação que tá completando quase um ano de idade, né? Em cima da 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 o assassinato da 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 vereadora Marielle. Como é que tu acompanhou os fatos de ontem, as coisas que estão acontecendo ali? Vou destacar o lado pra depois falar daquilo que mais me choca, que é a caixa de Pandora, ou seja, parece que se destampou a caixa de 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 dejetos da vida brasileira a partir do Rio de Janeiro, mas basicamente é bom e importante a gente chamar atenção e que sem disparar um único tiro, usando aquilo que de fato é a verdadeira e moderna polícia científica e a investigação, o serviço de inteligência se desvendou um dos mais chocantes crimes, embora tenham sido praticado por profissionais de alta periculosidade e alto treinamento. Isso é um lado importante pra gente mostrar pro povo brasileiro que não é subir favela, entrar em em bairro pobre, atirando a esmo, matando gente inocente, que nós vamos resolver o gravíssimo problema da violência. De outro lado, eu estou muito, muito angustiado com alguns fatos que têm aparecido. Vou começar com um que ninguém tá muito dando atenção. No acervo de cento e dezessete fuzis, se descobriu uma fação, ou pelo menos um, oriundo de arma exclusiva do corpo de fuzileiros navais dos Estados Unidos. Olha, Luciano, essa arma é feita na Alemanha e é exclusiva, ela não tá nem no site da da HK. Ela é feita sob encomenda para o corpo de fuzileiros navais dos Estados Unidos. É uma arma altamente perigosa e foi encontrada junto com essa estrutura de milicianos que matou a Marielle. É necessário que nós não façamos disso um mero detalhe, porque ninguém trafica uma arma do corpo de fuzileiros navais norte-americano. A diplomacia dos Estados Unidos e o Brasil tem obrigação de se entenderem e trazer a pública a explicação de como pode uma arma de uso exclusivo dos fuzileiros navais, que é a elite da Força de Defesa e de Ataque americana, estar na mão de milicianos no Rio de Janeiro. A maioria das armas estavam desmontadas, né? Estavam desmontadas em caixas. As armas todas desmontadas. Cada arma dessas, eu fui pesquisar na internet, custa vinte e cinco mil reais. Meu Deus. Nós estamos falando de cento e dezessete vezes vinte e cinco mil reais. Isso provavelmente é um pedaço de um grande esquema de tráfico de arma, que está sendo feito para matar os policiais. Está sendo feito para assaltar, para matar as pessoas. E isso foi descoberto na esteira da investigação exitosa em que se alcançaram os executores da morte da Marielle. Eu ia lhe perguntar isso, Ciro, porque ontem a gente ouviu a viúva da Marielle, a Mônica Benício, ela é arquiteta e hoje está trabalhando justamente nessa luta pela justiça, que foi o que ela disse aqui. Ela insiste muito e os parlamentares do pessoal também, que a gente ouviu, falaram sobre a necessidade de se elucidar quem é que mandou matar, né? Porque os executores... É o que interessa. Claro. É o que interessa. Claro que o sicário, o que atirou, tem que pagar as penas mais severas da lei, pela covardia, pelo motivo torpe, que basicamente é dinheiro. Mas é preciso ir aos mandantes. E sabe o que aconteceu de ontem pra hoje? Para choque da gente gaúcha, trocaram o delegado que conseguiu liderar a investigação de sucesso. Ou seja, agora, na hora de descobrir já com os elementos práticos mais importantes na mão, tipo, por exemplo, a anedelação premiada, tiraram o delegado que conseguiu esses feitos extraordinários pra botar outro delegado. E daí a sequência que eu ia chamar atenção é um conjunto de coincidências que um homem vivido como eu, professor de direito, não é? Eu, eu, eu sou um homem frio, acho que coincidências há, né? Azar existe. Mas, francamente, se você pega o filho do Bolsonaro, é um de setenta deputados, o Flávio Bolsonaro, que votou contra a CPI das milícias. Sessenta e nove deputados da Assembleia votaram a favor, ele votou contra sozinho. Dois assessores deles eram marido e mãe de milicianos que estão presos. O cidadão mora a três quadras, a três casas, não é três quadras, a três casas da casa do Bolsonaro. O Bolsonaro foi o único dos treze candidatos ao presidente da República que naquela data chocante da morte da Marielle e do Gomes, o seu motorista, não fizeram a declaração de mínima motivação cristã, né? De pedir uma apuração, nada. Calou-se, não falou nada. Pode ser tudo coincidência, mas eu estou muito constrangido.